Irradir o som de um meio-dia Tô escutando essa melodia Irradir e faça com sintonia Alcança a melodia, graça e naquela calor Eu só faça com... Se assustou, animático Se dá com medo Votas vaticou Votas vaticou Tec-tec-tec-tec na mix Oh, oh, oh Sobra no beat Anny, tira na voz Oi O negócio da Bob Bob Tá sentindo alguém Dentro do corpo também É estranho pensar Que existe coisas do além Com frio na barriga bem Bem, me tira da jaula Fala, cê tá tudo bem Parece que vi um fantasma Porra, porra de que a sombra Na luz acorda Você não susta de matar Não confie na sua sombra Ela te trairia Se tivesse uma chance De pegar seu lugar Se assustou Se assustou Enigmático Se dá com medo Votas vaticou Votas vaticou Votas vaticou Votas vaticou Votas vaticou Eu sou, eu sou complexo Material genético, né? Assim tá Deve tá ser controlado Cê não vê nexo Por que não se patete Com heróis E um adepta Se devorado Moleque irritante Você que é coadjuvante Fraco e significante Se ponha no seu lugar A arma mais importante Nas mãos de um sempre é doante Uma mão se acha Um topo da cadeia alimentar O metal É cheio da natural De proteção Se o seu susto Faz dobrar mais sangue Pro coração Se eu possuo Leve a porta Pra longe da escuridão Não faz de ser que tem medo Dos fantasmas A sua mente Fica aquilo que teme Você se pergunta Se tá diferente Se é você mesmo Que tá consciente Sendo artesão Desse exato presente Sente que é vigiado E não entende Afinal sempre foi apenas Somente Ironicamente Preciso do seque Mas é longe Para não ter melis ardente Ou 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 Vi galáxias Ou ou Vi planetas Ou ou Vi estrelas Que cê nunca ouviu falar Ou 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 Seu anseio Sou seu medo Ou ou Seu fantasma Que sempre vai que assombra Orra que te assombra Pra você, no susto de matar Não confinar sua sombra, ela te trairia Se tivesse uma chance de pegar seu lugar Eu te assusto Eu nem matico Eu te dar com medo Votas latico Votas latico Votas latico Votas latico Compostas Encoil Eu te adoro Ver todo Sai Se tivesse uma manchana Fui Ou Ski